Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo joia com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu venho compartilhar com vocês, mostrar as minhas de boia e falar um pouquinho como é que eu cuido, como eu faço as mudinhas. Se você ainda não é inscrito aqui na nossa casinha, se sinta à vontade, se sentir no coração, se inscreva, compartilhe esse conteúdo com as suas vizinhas, com os seus vizinhos, com seus familiares e amigos, tá bom? Eu ficarei muito grata e muita gratidão. Bem, como vocês estão vendo bem aqui, ó, essa de boia bem aqui, ela é, ela fica pendurada, ó, ela é daquela verde com branca, né, mescrada. Ela tá assim um pouquinho sujinha porque eu coloco um adubo nela que eu vou tá ensinando aqui pra vocês como que faz pra ela ficar todo tempo assim, ó, cheinha, ó. Vocês podem ver, ó, que ela tá toda cheinha, ó, cheia de filhotinho aí, ó, ó, que lindeza. Coisa linda, né? Muito linda. E, ó, já tá começando até a cair aqui, ó. Tá bom? Aí, eu tenho essa outra aqui, ó, essa daqui, ela é da verde e da branca, ó, vocês podem observar, ó, que ela tem duas tonalidades diferentes. Eu fiz ela mista, ela tá bem grandinha, olha, cheia que tá caindo, ó. Aí, tem muita gente que fala bem assim, ah, Elane, mas é difícil ficar mantendo as folhas da jiboia quando ela tá crescendo. Eu digo pra vocês que eu não tenho problema nenhum a respeito disso, porque a gente sempre tem que ir fazendo a limpeza das nossas prantinhas, tá bom? Olha aí, ó, tá um gramô, tá muito linda. Tem várias espécies de jiboia, mas no momento eu só tenho essas aqui. E o adubo que eu uso pra mim tá adubando as minhas jiboias, as minhas prantinhas, é casca de verduras picada, aí eu misturo com a terra, é casca de ovo. Quando eu vou coar o café, eu pego aquela borra, entendeu? Coloco dentro da garrafa pet, já tem aqui na nossa casinha, vão lá, procura o fertilizante natural que tem lá, explicando como que é e como deixa de ser. Aí, aqui, meninas, eu vou ensinar pra vocês como é que se faz muda dessa jiboia. Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte? Gente, você vai cortar aqui, ó, pan, pan, aqui. Aqui já vai nascer, é sempre na junta da jiboia que nasce novas folhinhas, tá bom? Olha essa daqui como tá linda. Essa daqui fica ao ar livre, ali na natureza, no fundo do quintal, tá cheinha, ó, tá um gramô. Essa daqui é da amarela e da verde, ó. Ela fica todo tempo ali, ó, tá bem grandinha também, ó. É uma planta que você planta com muita facilidade, entendeu? Não tem, assim, dificuldade de você tá cultivando ela e ela tá linda, ó, tá toda cheinha, ó, aqui, ó, por dentro, cheio de filhotinho. Elane, a respeito da, da, você cultiva ela só em, na terra? Não, eu vou mostrar pra vocês que eu também cultivo na água. Olha aí, gente, ó, como eu cultivo na água. Olha só como ela tá bonita. Ela tá desenvolvendo bem, ó, a água, ó, cheia de filhotinho, ó, dá pra vocês observar. Aí eu faço a troca de água, entendeu? Não cria mosquito da dengue, porque sempre eu tô trocando, entendeu? E aqui também, ó, tava bem feinha essa galha bem aqui, ó, eu peguei, ela já tá crescendo bastante, ó. Essa daqui é da amarela com a verde e a branca. Também tá ficando muito bonitinha, ó. Ó o charme. Meninas, desde já eu agradeço o carinho, a compreensão de vocês. E pra quem é amante das jiboias, de qualquer espécie de planta, eu dedico essas lindas plantas, porque planta é vida. Então, gente, eu dedico essa lindeza aqui para as minhas amigas que amam as plantinhas, não importa a espécie, mas que tenha aquele amor, aquele carinho, seja feliz, meninas e meninos. Vamos plantar, vamos cuidar, porque um lá onde tem uma plantinha, existe harmonia, existe alegria, existe paz, existe tudo de bom. Uma casa que não existe plantas, é uma casa triste, é uma casa sem luz, uma casa sem ânimo. A planta, ela, traz alegria, traz iluminação ao ambiente, às vezes onde está pesado ou triste. Ela traz aquela luz, então fica com essa linda imagem, eu dedico para vocês.